Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que depósito em entidade aberta de previdência privada deve ser partilhado após a separação do casal. Está na lei, quando a união acaba, é necessário dividir os bens. A chamada partilha segue algumas regras a depender do regime escolhido pelo casal, como explica esse advogado. Por exemplo, no regime de comunhão parcial de bens, você vai ter essa separação bem nítida. Os bens que você já tinha, eles não vão ser partilhados no eventual rompimento da relação. E os bens adquiridos onerosamente, que a gente diz, durante a constância da união, esses serão sim partilhados em iguais partes entre o casal. Agora, se você tiver uma comunhão universal, mesmo que seja uma união estável e você fixe uma comunhão universal de bens, todos os bens, inclusive aqueles anteriores à união, eles se comunicam e são partilhados igualmente entre o casal. O Código Civil lista uma série de itens que, no regime de comunhão parcial de bens, estão excluídos da partilha, como, por exemplo, os bens possuídos por doação ou sucessão, os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão, os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge, as pensões ou outras rendas semelhantes. No STJ, a quarta turma decidiu que a quantia depositada em entidade aberta de previdência privada, durante a constância conjugal, equipara-se a outras aplicações financeiras. Por isso, o valor deve ser partilhado em caso de término do casamento ou da união estável, conforme o regime de bens pactuado. No caso dos autos, o ex-companheiro ajuizou a ação de reconhecimento de união estável e partilha de bens. A ex-companheira pleiteou que também fosse partilhado o saldo de previdência aberta do qual ele era titular, o que foi deferido em primeira instância. O Tribunal de Justiça de São Paulo, porém, considerou que essa verba não se sujeita à partilha. No recurso especial ao STJ, a ex-companheira alegou que, quando parte da remuneração do trabalho é transferida para a previdência privada, deixa de incidir sobre ela a regra do Código Civil, que exclui o salário da partilha. Na visão do ministro Luiz Felipe Salomão, relator do recurso, se não houve o resgate dos valores aplicados em previdência privada, eles não são partilháveis, independentemente de a entidade ser aberta ou fechada, porque possuem natureza de seguro social. Mas, para a ministra Isabel Galotti, cujo voto prevaleceu no colegiado, o salário é individual, mas investimentos são patrimônio do casal. A ministra citou o precedente no qual a terceira turma considerou que os saldos de previdência aberta podem ser partilhados, pois não possuem os mesmos entraves de natureza financeira e atuarial verificados nos planos de previdência fechada. Com esse entendimento, o colegiado deu provimento ao recurso especial e reformou o acórdão do TJ. Para a quarta turma, desde que o beneficiário não esteja recebendo proventos resultantes do plano, o investimento integra o patrimônio comum dos conviventes.